Como a do fruto, Eva. Olha como ele é suculento e delicioso. Não escuta ele não, é Deus mandando comer do fruto. Prove, só um pedacinho vai te tornar igual a ele. Não, não, não. Não, não. Opa, me desculpa por isso, tá? Ah, não, pera. Por que ela vai pra baixo e não pra cima? Que força é essa? Será que eu... acho que eu vou chamar isso de gravidade. O que foi? Tô aproveitando a fotossíntese. Pra onde nós vamos depois que nos cortarem? Óbvio que iremos para o paraíso. Ouvi falar que nós viramos várias coisas. Papel, mesa, cadeira, porta. Ouvi dizer que o papel higiênico é o mais homboso. Eu quero virar um papel higiênico. E quem te falou isso? Um papel higiênico, Horas. Não! Peraí. João, é você? E tu virou uma porta? Pelo amor de Deus! Eu sou um papel higiênico. Mais um, Horas. Olha pra mim, pessoal. Meu Deus, que coincidência. É todo o pessoal reunido aqui. Que legal. Mas ouvi dizer que papel higiênico não é uma boa coisa. Hã? Como assim? Não! Espera, espera! Pera, pera, pera! Não! Não! Não, não! Meu Deus! Socorro! Deve ser difícil ter amnésia e medo de altura. Difícil é pra mim que não durmo há três dias. Eu queria dar uma descansada. Será que não dá pra vocês parar só um pouquinho? É, desculpa, amigo. Mas a gente tem que trabalhar. Beleza. Chega! Olha lá lá, tentando ir de novo. Anja a voz feia! Onde é que você vai? Ei. O que foi? Ele parece um guarda-chuva, não parece não? Parem. Ah, pelo menos eu sirvo pra alguma coisa, né, amigo nenhum. Ah, pelo menos eu sirvo pra mim. Ah, um esquilinho. Opa, calma, amigo. Calma. Ah, meu Deus! Até que eu posso me acostumar com isso. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! Ah! Tchau, tchau E aí